No vlog de hoje, vou começar o dia trabalhando e refletindo sobre meus 700 vlogs. Passar no supermercado, ir a um mercado de Natal lindo e preparar um hambúrguer bem suculento. Eu sou a Luciana Couto, uma jornalista apaixonada por mostrar o mundo para o mundo. Eu realmente acredito que cada dia tem algo de diferente e especial e quero provar isso documentando cada dia da vida. Sim, todos os dias. Se você é novo por aqui, muito prazer. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar minha jornada. Se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo para me ajudar. Agora, pega a pipoca que o vlog vai começar. Bom dia! Vamos lá começar o vlog de número 700. Bom dia! Agora, propriamente, um bom dia já instalado. Hoje eu vim nesse café, que ele chama Field Trip Café. Que a tradução para o português... Eu não sei se a gente tem uma expressão dessa em português. Sabe quando a gente faz viagens pela escola? Quando a gente faz um passeio da escola? Em inglês, isso se chama Field Trip. Então, é como se fosse um passeio de escola. Ele é meio que decorado, meio que para ser uma escola. Então, agora eu estou sentada em uma carteira escolar mesmo. Nem move, sabe aquelas... Sabe quando a cadeira é presa na carteira? É assim aqui. Mas, enfim, talvez os mais inovados... Eu não sei como são as carteiras hoje em dia. Talvez seja mais modernas, mas na minha época era assim mesmo. Ou então, era em dupla. Você tinha... Era fixo, assim. Não se falava em ergonomia naquela época. Não vou falar quantos anos eu tenho, não. Hoje eu vim trabalhar daqui um pouquinho. Não deu ficar muito tempo, porque não é um espaço reservado para isso, né? Não é que nem semana passada que eu vou num espaço de co-working, que eu pude passar o dia inteiro. Então, eu vou passar algumas horinhas da manhã aqui. Depois eu tenho que passar no mercado também, fazer outras coisas. Só para sair de casa, fazer algo diferente. Com uma café também. Não posso esquecer, senão o café esfria. E eu não tomo. Mas, enfim, vim aqui para trabalhar. Eu achei que seria legal, já que esse é um vlog número 700, né? 700 é muita coisa. Eu fiquei pensando assim, poxa, 700, o que que aconteceram nesses 700 vlogs? E o mais importante, o que que eu aprendi nesses 700 vlogs, né? Então, eu decidi que no dia de hoje eu vou, até mesmo com um agradecimento pelos 700 vlogs, assim, né? Num momento, digamos, numa posição de gratidão, né? Quando a gente, poxa, porque é um grande número. Eu estou orgulhosa de mim mesma por ter conseguido enfrentar 700 desafios. Eu decidi que durante o dia de hoje eu vou relembrar algumas coisas que eu aprendi fazendo 700 vlogs. Que são coisas que, não são coisas que eu aprendi para fazer vlog, ou que talvez sejam dicas para fazer vlog. Mas coisas para a vida mesmo. Coisas que eu vou levar para a vida. E que eu espero que, de alguma forma, comentando com vocês, também possa ajudá-los, de alguma forma, possa abrir a sua cabeça, possa te dar algumas ideias e tal. E acho que uma das primeiras coisas, e acho que uma das mais importantes que esses 700 vlogs me ensinaram, é que às vezes não é a história, ou não é o fato em si que importa, mas é a forma como você conta, é como você cria a história. E isso serve para vlog e serve para vida também. Porque se a gente parar para pensar, às vezes a gente acha que a nossa vida é rotineira, e que é sempre a mesma coisa. E na verdade é a forma como a gente conta a história para a gente, é como a gente encara as coisas. Então, principalmente quando eu fazia vlog todos os dias, porque se você é novo aqui, deixa eu te contar, eu passei um ano e meio filmando todos os dias em determinado momento. E tinha que encontrar algo, tinha que ser interessante, era só, ok, acordei, comi, fui dormir, e essas coisas cotidianas. Tinha que ter uma história, tinha que ter um porquê da pessoa assistir. E isso me fez buscar coisas novas para fazer, o que no fim das contas foi melhor para a minha vida, porque eu, a partir do momento em que eu queria ter mais experiências para contar, eu tive que criar essas experiências para mim mesma. Então eu vivi mais experiências para poder contar mais experiências. e também aprendi a ver a vida como uma forma de história. E isso é muito bom, porque me ajudou muito a valorizar a minha vida. É muito fácil a gente passar pelo dia a dia corrido, sem prestar atenção, mas quando a gente tem que encontrar essas histórias, quando a gente tem que encontrar um sentido naquele dia, por que esse dia, por que alguém vai querer assistir esse dia? E eu acho que isso vale para a vida, acho que se a gente acordasse todos os dias e pensasse, se a gente tivesse que mostrar o nosso dia para alguém, por que alguém iria querer ver? A gente tem que fazer algo interessante naquele dia. E se engana se você acha que é fazer algo mirabolante, é fazer algo incrível. Não, é como você conta a história. Se eu vou fazer um café, é porque não fazer um café, contar uma história desse café, prestar atenção nesse café. Se eu vou comer, então vamos fazer a mesa, vamos sentar, fazer uma mesa bonita. Isso pode parecer um pouco até superficial, talvez. Ah, vamos fazer a mesa, porque tem que fazer o vlog. Mas não, se no fim das contas eu tive que fazer e tive que viver aquele momento, para mim valeu a pena, pelo menos. Eu vivi aquele momento que eu não teria vivido se não fosse fazer vlog. Que é uma coisa que eu sempre comento desde aquela época, que o vlog me forçou a descobrir muitas coisas aqui de Toronto, muitas coisas... Enfim. Então acho que a primeira lição que fica desses 700 vlogs é descobrir todo dia aquele momento que vale uma história. Acho que todo mundo deveria fazer esse exercício todos os dias. Eu tô usando esse casaco, sei lá, umas duas ou três semanas já, que eu já comprei. E eu acabei de descobrir que ele tá com a etiqueta do tamanho dele aqui, ó. E eu andando pela rua. Ah, mas também colocam escondido aqui, praticamente embaixo do braço, ó. E difícil de tirar esse adesivo. Meu Deus! Fico pensando, era tão necessário colocar esse adesivo nessa... Porque, né, você quase não vê mesmo quando você tá na loja. Tanto que eu nunca vi. Tchau, adesivo. Uma outra coisa importante que aprendi com os vlogs, uma outra lição. Eu aprendi que, às vezes, a gente tem que aproveitar mais o processo e não ficar pensando tanto no resultado. Que, antes, no início, eu ficava muito preocupada, assim, eu tinha na cabeça algo que eu queria fazer, como o vídeo ia sair. E eu passava muito tempo estressada, tentando fazer isso acontecer. E, enquanto o vídeo não estivesse pronto, eu não ficava tranquila de que, ai, tem vlog pra hoje. Comecei a perceber que eu fazia isso com tudo na minha vida. Que eu ficava muito mais preocupada com, ah, quando eu conseguir isso, vai ser legal. Quando eu alcançar esse objetivo, eu vou ser feliz e tal. E, hoje, eu aproveito muito mais o processo, aproveito muito mais fazer vlog. E, simplesmente, aproveito sair de casa e ver o que o dia tem pra me oferecer e estar presente naquele dia. Do que, simplesmente, ficar pensando em como eu vou editar depois. Isso, o vlog, me ajudou e tem me ajudado muito na minha vida. E, aí, eu acho que, com o tempo, eu acabei, realmente, aprendendo a aproveitar o processo, a viver mais. Eu lembro de uma vez que eu pensei, assim, que bom seria poder fazer um vlog em Paris, por exemplo. E você parou pra pensar, poxa, você vai esperar pra viver quando você estiver em Paris. E, até mesmo, me aceitar, se eu vou fazer hoje um vlog em Paris. A diferença de eu fazer um vlog hoje em Paris e fazer um vlog daqui a um ano em Paris, é que, daqui a um ano, eu vou estar fazendo um vídeo bem melhor do que eu faço hoje. E, também, pensei assim, bom, se eu consigo fazer um vlog de um dia completamente ordinário, completamente sem nada de diferente, imagina o que eu consigo fazer se, um dia, eu tiver que fazer um vlog em Paris. E, hoje, a nossa vida, digamos, ela tá nos trilhos, né? Por exemplo, eu posso acordar hoje de manhã, vir num café diferente, começar o vlog já num lugar diferente, posso ir em alguma loja, posso ir em algum lugar, mas, no início, a nossa vida não era nada tranquila, assim. A gente não tinha muito, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha residência permanente, então, eu tinha que ir pro college pra manter o visto. Assim, a vida tava longe de ser perfeita. E eu tinha que fazer vlog disso. E, então, assim, hoje eu acho que é muito mais fácil pra mim fazer, até mesmo porque eu tenho muito mais possibilidades, eu tenho muito mais recursos pra fazer. De, sei lá, equipamento melhor, de tempo pra poder fazer, de oportunidades, enfim. Se eu tivesse esperado a vida estar perfeita pra começar, eu acho que eu nunca teria começado, porque eu nunca ia chegar num ponto em que eu falasse, ah, agora a vida tá perfeita, porque a vida nunca vai estar perfeita. Mas a gente tem que aprender a gostar do que a gente tem, acho que isso me ajudou, assim, a gostar do que eu tenho nesse momento, sabe? Então, agora eu tenho que passar no mercado pra comprar umas coisas que eu quero fazer amanhã, uns cupcakes, e vamos lá dar continuidade ao nosso dia. Essa cara vai deixar eu sair aqui. Uh, deixou. Eu tinha um plano de passar no mercado antes de vir pra casa, só que eu não consegui achar a entrada do supermercado, do estacionamento do supermercado. Eu fiquei dando voltas e voltas e não consegui achar. Decidi vir pra casa e vou a pé mesmo. Bom, mas antes de ir lá no supermercado, eu vou fazer o almoço, depois eu vou mais tranquila, né? Com a barriga cheia, a gente vai mais tranquila. Então, agora sim, vou lá no mercado comprar as coisas que eu tenho que comprar. E sim, tive que colocar um casaco mais pesado, porque se você sair de carro, você não precisa se agasalhar tanto. Mas hoje tá muito frio e pra eu andar as duas quadras que eu tenho que andar até o mercado, eu achei melhor me garantir e vir com uma roupa mais apropriada pro dia de hoje. E aí E aí Tchau, tchau. Bom, e outra coisa que eu aprendi com esses 700 vlogs, talvez seja a lição mais importante de todas, eu aprendi que eu não sou responsável pela opinião dos outros. É claro que eu escolho muito bem as palavras que eu vou usar quando eu falo algo, é claro que depois na edição, se eu notar que tem algo que eu falei que possa ser mal interpretado, eu vou editar. Ou seja, eu faço o que está nas minhas mãos. Agora, a recepção das minhas palavras, a recepção do meu vlog, eu não tenho a menor responsabilidade sobre eles. Isso é uma lição que, na verdade, a gente deve levar para a vida. Assistir pedaços da minha vida nunca vai mostrar a minha pessoa por completo, nunca vai mostrar exatamente como eu sou. Assim como qualquer contato que a pessoa tenha comigo ou com você, nem seja por várias horas do dia, ela nunca vai te conhecer por completo. As pessoas vão julgar por aquela porção, por aquele pedaço da sua vida que elas têm. Então eu faço o melhor que eu posso e eu acho que o melhor que eu posso fazer como ser humano é sempre tentar trazer algo positivo para o mundo. Que o meu impacto nesse mundo seja positivo e não negativo. E é claro que vão ter muitas pessoas que vão se simpatizar comigo e vão gostar do meu conteúdo e de mim, é claro. Vão ter outras pessoas que não vão gostar do meu conteúdo e é normal, às vezes, porque o meu conteúdo não é o que elas estão buscando no YouTube ou porque a gente não tem a mesma vibe, a gente não tem as mesmas opiniões. Isso é normal. Aliás, isso é muito legal no mundo, né? A diversidade é uma das coisas mais legais do mundo. Mas também vão ter aquelas algumas pessoas que não vão gostar de jeito nenhum e que vão ter uma reação negativa ao que eu falar, ao que eu postar e tal. E eu não posso fazer nada sobre isso. A melhor coisa que eu posso fazer é ter consciência de que eu fiz o melhor que eu pude, de que a minha intenção era boa e dormir tranquila com isso, de que eu não estou fazendo nada de errado. E acho que essa é uma lição que fica que acho que todo mundo poderia se beneficiar com ela. Que, às vezes, a gente fica muito preocupado com a imagem que as pessoas vão ter da gente, o que elas vão pensar e a gente acaba não fazendo coisas que a gente gostaria de fazer e que, na verdade, a gente não está fazendo nada de errado, não está causando nenhum impacto negativo no mundo. E acho que essa é uma lição que acho que todo mundo se beneficia com ela, assim. Da próxima vez que você quiser fazer algo e você ficar preocupado com o que vão pensar, é só você se perguntar, eu estou fazendo algo de errado? Eu estou criando algum impacto negativo no mundo? Se você não está trazendo nenhum impacto negativo, não tem nada de errado e você não pode fazer nada quanto à opinião das pessoas. Então, essa talvez seja a lição mais dura de aprender, mas é a mais valiosa que eu aprendi com esses 700 vlogs. De simplesmente ficar tranquila, ficar em paz com o que você é e entender até que ponto você tem controle sobre a situação e não se preocupar com que você não tem controle. E que, na verdade, a opinião das pessoas diz mais sobre elas do que sobre você mesmo. Aliás, estou justamente agora fazendo um post lá no blog sobre isso, contando a minha experiência desses 700 vlogs. Eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive porque nesse post eu vou deixar o primeiro vlog que eu fiz, que é o primeiro vlog que eu fiz. porque já vou adiantando, é horrível, mas eu tenho muito orgulho dele. Então vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá nesse post, que é onde eu faço uma, digamos, eu aprofundo mais as lições que eu aprendi nesses 700 vlogs. Então, a gente resolveu vir aqui no mercado de Natal do Distillery District, mercado de Natal daqui de Toronto. E, gente, está escuro. Não sei nem se vocês estão vendo alguma coisa no vídeo, mas são cinco e pouca da tarde, né? Já esqueci. Está escurecendo cada vez mais cedo, está muito escuro. E, aliás, está lotado. Quer dizer, a gente nem chegou lá, mas eu acredito que está lotado porque o estacionamento estava cheio. O Cris já queria voltar para casa, mas eu sou sempre a que tem esperança até o final. Eu tento até o final. Aí eu falei assim, não, vamos pelo menos passar em frente, quem sabe alguém resolve sair na hora que a gente está passando. E aí, de repente, a gente encontrou uma vaga, assim, que estava simplesmente vazia, não tinha ninguém na vaga. O que a gente está com fila para entrar? Está afim de enfrentar a fila? Estou muito afim de enfrentar a fila, não. Mas eu já paguei o estacionamento. Acho que vamos mudar nossos planos. Porque para entrar tem que apresentar o comprovante de vacinação. E alguém esqueceu o celular em casa, né? Onde está o comprovante. E como é que está ali? Vê se tem que apresentar. Vê se tem que apresentar. Vê se tem que apresentar. Tchau. Bom, então agora chegamos em casa, na verdade a gente nem ficou muito tempo, porque a gente queria só mesmo ir lá, passear um pouco, filmar e tal, ver como é que tá. A gente levou a cirar porque a gente já tem plano de sair amanhã à noite, então a gente não queria deixar a cirar duas noites sozinha em casa. Então a gente levou ela, mas com ela a gente não pode andar muito porque é muito frio e tal, e também porque ela se cansa muito rápido com muita gente e tal. Já tava bem cheio, já tava meio complicado pra estacionar, e a gente nem tá tão perto assim do Natal, quanto mais próximo vai ficando o Natal, mais cheio vai ficando. E agora a gente voltou pra casa, já falei isso né, e eu vou preparar o jantar, e hoje a gente tem hambúrguer. Adoramos as noites em grande 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 hambúrguer. Tchau.